Olá a todos, sejam todos bem-vindos à segunda edição da Virtual Expo do ArcLine XP. Hoje vamos abordar 10 estratégias que vocês podem utilizar para poderem competir com grandes escritórios de arquitetura. Vamos a isso! O trabalho em 3D acompanha-nos no ArcLine XP desde o início da nossa produção de desenho, mesmo quando nós começamos um projeto a partir de um fecheiro no formato DWG. Eu vou começar por importar um fecheiro DWG, portanto vou a File, seleciono Import e de seguida DWG e vou importar um fecheiro oriundo do DWG, portanto seleciono o fecheiro, faço Abrir e de seguida só verifico se realmente ele está na escala correta, porque eu tenho que interpretar as unidades de alguma forma, portanto eu vou dizer que as unidades do AutoCAD ou do DWG, neste caso, são metros e eu consigo verificar que isso é verdade, porque ele diz-me que deste ponto aí este mede 10 metros, portanto será isso que estará lá a medir. Faço OK, OK e aqui tenho eu o meu projeto no formato DWG importado no ArcLine XP. Agora, estas paredes aparecem em amarelo, que se torna um bocadinho difícil para visualização. Vamos mudá-las de cor. Para isso vou aqui aos layers, portanto na barra inferior, na barra de estados, e aparecem-me os layers todos que estão a ser utilizados neste desenho. Como eu quero só que apareçam os layers do fecheiro de DWG, vou a esta secção do lado direito e seleciono o nome do fecheiro e apenas tenho estes três layers. Vou modificar agora a cor do layer, portanto da secção, de amarelo para azul, faço OK e fico com o fecheiro com este aspecto. Agora, vamos transformar aquilo que são linhas em paredes e é a partir daqui que vamos já começar a trabalhar em 3D. Vou aqui a Wall e seleciono a opção Walls on DWG Drawing, portanto desenhar sobre o fecheiro de DWG. Seleciono esta opção e agora vou clicar num ponto pertencente à linha interior, no outro ponto, na outra extremidade pertencente à linha interior e um ponto pertencente à linha exterior. E imediatamente me aparece a representação desta parede em 3D. Continuo a trabalhar da mesma forma e assim sucessivamente em volta de todo o projeto e rapidamente vou começar a construir o meu projeto em 3D. Dois pontos interiores, um exterior, primeiro ponto, segundo ponto, não tenho aqui mesmo a extremidade e o terceiro ponto na linha exterior, um, dois, três, um, dois, três. Agora tenho aqui uma pequena parede, só aqui. Estava um bocadinho de teimosa. E agora, tendo as paredes a exterior, temos aqui uma correção a fazer. Portanto, só tenho que vir aqui a esta opção que é o L-Connection. Clico aqui, seleciono uma das paredes, seleciono a segunda e a parede fica corrigida. E agora vamos às paredes interiores. Portanto, vou ao Wall, Wall on the WG Drawing, seleciono dois pontos de um dos lados da parede e o terceiro ponto no outro lado. E assim sucessivamente vamos construindo o nosso projeto. E reparem que na janela ao lado, o nosso projeto está todo ele a ser desenvolvido em 3D, apesar de eu estar a trabalhar unicamente a duas dimensões. Portanto, nem sequer me tenho de preocupar com aquilo que está a ser feito na janela 3D, a não ser de vez em quando dar uma vista de olhos se tudo está realmente a ser desenhado conforme eu pretendo. Temos aqui outra correção a fazer. Ok. No final, quando virmos que temos várias correções a fazer, temos várias ligações a fazer. Temos aqui o T-Connection. O T-Connection permite fazer uma ligação deste tipo, em que eu seleciono esta parede e estendo-a até esta. E ele faz ali a ligação. Esta vai ligar ali. E esta vai ligar ali. Assim como esta aqui. E esta aqui. E com isto resolvemos a questão com os encontros de paredes. Depois tenho aqui uma ligação em L. Portanto, vamos aqui. Seleciono a primeira parede e a segunda. E provavelmente vou ter que selecioná-la em T. Exatamente. E agora só me falta resolver esta questão aqui no meio. Basta-me selecionar uma das paredes. Carregar nesta seta. E aparece aqui a opção Connection. E de seguida X-Connection. E ao selecionar X-Connection, ele resolve-me logo o encontro destas paredes. Como podem ver, muito rapidamente chegamos a um modelo tridimensional. Desde o primeiro momento em que começamos a trabalhar no Arcline XP. Depois de já termos desenhado todas as paredes, vamos agora tratar das portas e das janelas. E para isso vamos já recorrer a alguns dos estilos que eu já criei previamente. E que aconselho a irem criando à medida que vão trabalhando no Arcline XP. Para melhorarem o vosso desempenho e para standardizarem cada vez mais os elementos. E com isso vão reduzir custos em obra de uma forma astronómica. Vamos começar por então fazer as portas. Vamos aqui a Door. E seleciono Door by Two Points. E ao selecionar Door by Two Points, eu já tenho aqui do meu lado esquerdo uma série de estilos de portas. que já foram criadas por mim e que eu posso utilizar no meu projeto. Nomeadamente, portas a estrelas com bandeira lateral. Onde eu só tenho que clicar num ponto, no outro e dizer para onde é que a porta abre. Uma porta interior com bandeira lateral também. Onde indico um ponto, o segundo e o terceiro. Aqui enganei-me, mas não faz mal. Só tenho que selecionar a porta e corrigir a largura da mesma. Portanto, movendo um dos pontos aqui para o lado. E clicando aqui e fazendo Change Size e movendo o ponto para o outro. E aqui está a correção já feita. Vamos colocar as restantes portas no devido lugar. Portanto, vou a Door. Door by Two Points. Vou escolher uma porta de batente. Neste caso, clico num ponto, no outro e para onde é que ela quer abrir. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Portanto, só tenho que selecionar o comando Door by Two Points. Selecionar o estilo que eu quero utilizar e clicar num ponto, no outro e colocá-lo. Apesar de estar aqui uma porta de batente, vou colocar uma porta de correr. Primeiro ponto, segundo e agora o sentido de abertura. Vamos pôr assim. Vou mudar novamente para batente. Primeiro ponto, segundo e sentido de abertura. E assim sucessivamente. E aqui vou mudar outra vez para batente. Desculpem, para a porta de correr. E em termos de portas, estamos conversados. Nas janelas, a mesma coisa. Eu posso vir a Window e selecionar o Window by Two Points. E escolher um dos modelos de janelas que eu já criei previamente. Nomeadamente este aqui de duas folhas. Em que eu basta clicar em dois pontos. Primeiro e o segundo. Aqui não fui muito feliz porque não utilizei os pontos corretos. Window by Two Points. Vamos lá novamente. Primeiro ponto e o segundo. Agora sim. Primeiro ponto e o segundo. E ele imediatamente me está a criar janelas. E como podem ver aqui na janela do lado direito, ele já está a colocar no devido lugar. Reparem que a janela já tem todos os elementos construtivos necessários. Inclusive a própria soleira. Eventualmente posso ter janelas a abrir, portanto, no sentido contrário. Com a soleira voltada para dentro ou para fora. É uma coisa que tenho que verificar a posterior. Mas, de qualquer forma, cá tenho então as janelas no seu devido lugar. Se eu quiser eventualmente fazer alterações. Eu não preciso de ir ao modelo 2D. Eu posso vir mesmo ao modelo 3D. Ao meu desenho 3D aqui do lado direito. Para isso, tenho que ativar aqui a janela 3D, selecionar a janela, ir aqui às propriedades e modificar. Por exemplo, a altura da janela deixa de ser 2,20 m e passa a ser 1,20 m. E a altura do peitoril deixa de ser 100 m e passa a ser 1000 m. Faço OK e imediatamente tenho outro tipo de janela ali naquele local. Além das portas e das janelas, outra versatilidade na utilização dos estilos tem a ver com os estilos de parede. Por exemplo, eu posso vir aqui a uma destas paredes. Selecionar para editar. E depois vir aqui, clicar neste ícone e mudar o estilo para outro estilo de paredes que eu já criei previamente. Basta-me fazer aqui duplo clique. OK. E ele assume este estilo de paredes. E agora seleciono esta parede e aqui nesta ferramenta faço OK e copio este estilo de paredes para as restantes paredes exteriores. Aqui vou aplicar um estilo de paredes completamente diferente porque quero uma parede de tijolo face à vista. Vamos aqui aos estilos de paredes. Paredes, exteriores. Tijolo aparente numa face. OK. Não assumiu. Eu devia ter feito duplo clique. Agora sim. Aqui está ela. E finalmente as paredes interiores. Altero uma delas. Como aqui me enganei. Como aqui me enganei. Vou aqui selecionar parede. Vou aos estilos. Paredes. Interiores. Paredes de tijolo de 15. Duplo clique. Aqui em cima do estilo. OK. Este assumiu o estilo. Seleciono aqui match properties. OK. E copio para as restantes paredes interiores. E como podem ver, num ápice, passamos de um desenho à escala 1.100 para um desenho extremamente detalhado com portas e janelas já colocadas no devido lugar. E melhor ainda com o modelo 3D do nosso projeto. Para percebermos a importância de trabalharmos com elementos paramétricos, vamos atribuir a este projeto uma laje de pavimento e uma cobertura. Vamos começar pela laje de pavimento onde eu vou utilizar a ferramenta mais simples. Portanto, vou aqui a slab. E seleciono slab by walls. Slab by walls, o que é que ele vai fazer? Ele vai-me procurar o contorno das paredes e conforme o contorno das paredes exteriores, ele cria-me uma laje para todo este piso. Portanto, eu seleciono o projeto todo, carrego no botão direito do rato e imediatamente ele coloca-me um piso em todo o contorno do edifício. Simplesmente há aqui coisas que eu quero corrigir. Por exemplo, eu quero trazer a laje um bocadinho mais cá fora, quero ter a laje aqui neste hall de entrada, neste espaço de entrada e portanto tenho aqui elementos a mais que vou ter que corrigir. Então o que é que eu vou fazer? Em planta, vou aqui e vou selecionar a laje e vou encontrar nestes grips todos os pontos que dizem respeito a essa mesma laje. E há aqui grips que estão a mais, por exemplo, este aqui quero eliminá-lo, portanto clico sobre ele e faço delete node, este faço a mesma coisa, delete node, e este já não vou eliminar, mas vou movê-lo para uma nova localização, para corrigir ali a laje. Não sei se viram aquilo que aconteceu aqui, portanto ele neste momento está com este aspecto, eu clico aqui na laje, seleciono este ponto, move node e ele muda para ali. E agora vamos ver aqui no modelo 3D como é que as coisas se vão processar deste lado, vamos pô-lo assim, e vamos, desculpa, não ativei a janela 2D, e vamos passar para a janela 2D, onde eu vou eliminar este node, eliminar este, reparem a laje aqui a tomar forma, este também vou eliminar, a mesma coisa. E ele vai-se ajustando aos pontos que eu vou eliminar, e em termos de laje está já tudo então definido. Vamos também agora colocar uma cobertura no edifício. Para eu não ter que passar por todo este processo, como aconteceu até agora, eu vou utilizar outro processo, em vez de selecionar por paredes, vou selecionar, portanto, por pontos. Vamos aqui a Roof, e em vez de selecionar Roof by Wall, seleciono Roof in Sketch Mode. Vou aqui do lado esquerdo escolher um estilo de telhado que vou utilizar, vai ser o Simple Roof, o mais básico, e agora vou clicar em cada um dos cantinhos da planta. E terminar este ponto. Enter. E imediatamente ele faz-me o telhado básico, que é um telhado de várias águas. Não é isto que eu pretendo, portanto, eu pretendo eliminar bastantes destas águas, e então vou aqui onde diz Pitch and Shape, e vamos editar cada uma das águas. Esta água é para eliminar, eu quero que seja uma empena, portanto, clico aqui em Gable End, e ele faz Update, e ele implanta, e no alçado altera-me o aspecto do telhado. Esta mesma coisa, faço Gable End, esta mesma coisa, Gable End, e faço Update, e este aqui também não quero que ele fique, portanto, também vou fazer Gable End, e ficamos com um telhado assim. Depois há aqui uma correção que eu vou ter que fazer, mais tarde, mas vamos continuar a editar o nosso telhado. Eu não estou satisfeito com a inclinação, ele tem 42 graus, vamos pôr cerca de 18 graus de inclinação nesta empena, faço Update, e na outra empena vamos colocar... Podemos também aplicar a todos os telhados, e desta forma temos as duas empenas, portanto, com a mesma inclinação. Faço OK, e imediatamente me aparece o telhado, portanto, visto em 3D, e também aqui representado em planta, conforme se pode ver. Há aqui uma coisa que eu quero, que é retirar este bocado de telhado que aqui está. Portanto, vou aqui, clico aqui, faço Offset, e faço um Offset até aqui, e fico só com, mesmo, a empena do telhado ali representada. Agora, como podem verificar, as paredes não conseguem ir até lá acima, o telhado está definido para, automaticamente, se eu selecionar o telhado e vir às propriedades, eu tenho aqui uma opção que se chama Projection and Cut, que me permite recortar o telhado, portanto, pela altura, desculpa, recortar as paredes pela altura inferior do telhado, e o que está a acontecer é que as paredes nem sequer lá chegam. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou na planta, aqui, à ferramenta para editar os pisos, e vou atribuir a este piso uma altura exagerada, por exemplo, de 7 metros, ok? E, imediatamente, agora sim, as nossas paredes já estão corrigidas, e já se encontram com o telhado, como deveria ser. Depois de estarem todos os espaços definidos no ArcLine XP, está na hora de entrarmos mais em pormenor no nosso projeto, nomeadamente, através da colocação de dispositivos e também a colocação dos tetos falsos. Para os tetos falsos, eu tenho que começar por fazer uma configuração da altura dos tetos falsos, eu, para isso, tenho que vir aqui ao gestor de pisos, onde diz aqui Ground Floor, estando o desenho em planta ativado, e, no campo False Ceiling, indico o pé direito, portanto, à altura a que eu quero colocar os meus tetos falsos. Faço OK, e agora só tenho que vir aqui no menu Building, a Ceiling, e selecionar Plane Auto Ceiling, clicar dentro de cada um dos espaços, e, imediatamente, ele assinala-me os espaços que já estão com o teto falso, com uma diagonal, portanto, para eu perceber que, dentro destes espaços, já não tenho que trabalhar mais. Agora, se eu quiser ainda, posso, em cada um dos tetos falsos, atribuir outro tipo de elementos, portanto, posso vir aqui às propriedades de um teto falso e modificar o material do teto falso, posso indicar se quero colocar lâmpadas ou se quero colocar outro tipo de dispositivos, por exemplo, alinhamentos de luzes, posso também colocar sancas, se eventualmente esse for o meu agrado, portanto, posso editar praticamente tudo, portanto, posso aqui, por exemplo, vou adicionar num dos alinhamentos projetores, por exemplo, vamos aqui, escolhemos, por exemplo, que quero colocar três focos por alinhamento, e faço Create, faço OK, e imediatamente me aparecem aqui os projetores, aqui em planta, já dá para ver que é ali um que vai colidir com o Ropeio. Portanto, esta é uma forma de nós, rapidamente, criarmos tetos falsos e definirmos pontos de luz em cada um dos espaços. Depois, temos ainda a possibilidade, utilizando a biblioteca do Artline XP, e, eventualmente, importando objetos, ou da biblioteca Beam Objects, ou da biblioteca da 3D Warehouse do SketchUp, colocar, então, objetos dentro do nosso espaço. Por exemplo, posso vir aqui, buscar uma banheira para colocar aqui num dos locais, por exemplo, posso escolher esta que aqui está e colocá-la aqui. Posso colocar uma sanita, por exemplo, uma sanita suspensa, no seu devido lugar. Se eu não estiver satisfeito com a localização, posso selecionar e posso editar as dimensões aqui no texto, e imediatamente ele faz-me essa alteração. Entre outras facilidades, vamos voltar aqui atrás, vamos aqui colocar, não um lavatório, mas um pequeno armário lavatório. Por exemplo, este aqui. Reparem que ele orienta logo o lavatório de acordo com aquilo que a gente pretende, agora correu um bocadinho mal. Agora sim, vamos eliminar este. E temos aqui outros acessórios que eventualmente queiramos colocar também, toalheiros, etc. Portanto, temos uma série de artigos que podemos utilizar. Colocar também aqui um bidé, portanto, no nosso projeto. E desta forma vamos enriquecendo o nosso projeto e podemos também copiar elementos que já estão no projeto para outros locais. E poupar desta forma tempo na sua colocação no local, evidentemente. Vou aqui desviar este um bocadinho mais aqui para cima da parede. Para colocar aqui um lavatório. Um lavatório mais tradicional. Um lavatório mais tradicional. E em qualquer altura podemos ver isto em 3D. Portanto, se eu clicar aqui e selecionar Create Cutaway 3D View. Eu faço um corte no meu próprio edifício. E eu consigo visualizar pelo interior como é que as coisas estão a correr neste momento. Portanto, e vou colocando todos os elementos no seu devido lugar. E à medida que os vou acrescentando, a minha vista 3D vai, obviamente, ser atualizada. Quando trabalhamos no ArcLine XP, nós criamos a planta e, ao mesmo tempo, desenvolvemos o projeto em 3D. Vamos agora, a partir deste modelo tridimensional e, através desta planta, obter os outros desenhos bidimensionais. Ou seja, os cortes e os alçados. Comecemos pelos alçados. Eu começo pela planta. Portanto, tenho a planta ativada. E apenas tenho que vir aqui na barra do lado direito, no Project Navigator. Ativar aqui um dos alçados para ele ser desenhado. Por exemplo, eu vou colocar o alçado visto do lado oeste. Ele pergunta-me se eu quero criar um novo alçado. Eu digo sim. E, imediatamente, ele cria-me o alçado visto do lado direito. A mesma coisa, se eu quiser o alçado norte. Ele pergunta-me se eu quero criar a vista. Eu digo sim. O sul, sim. E o nascente, sim. E, desta forma, ficamos com todos os alçados. Vamos aqui pôr um bocadinho de ordem aqui no nosso ambiente de trabalho. E começamos a ter os alçados todos, portanto, deste mesmo edifício, para depois serem impressos. Vamos ver, então, agora como é que nós podemos criar um corte. Eu começo por vir aqui no Project Navigator, tendo a planta ativada. Portanto, tenho ali a opção Section. Clico lá no botão direito de rato e seleciono Create New. E, imediatamente, abro-me esta caixa de diálogo, onde uma coisa importante que eu tenho que dizer é se eu quero que os meus elementos apareçam com tramas em secção. Que eu disse que sim. Faço OK. E agora só tenho que indicar um ponto onde começo o corte e o outro. E agora, de onde é que eu estou a olhar para o corte? Eu clico aqui. Ele pergunta-me se eu quero criar a secção. Eu digo que sim. E, imediatamente, ele me gerou este desenho, que aqui podem ver que é extremamente detalhado. Vamos aqui aumentar um bocadinho. Passar para a janela 2D. Arrumar isto um pouco. E vamos ver aqui uma situação. Portanto, eu pus o corte a passar por aqui e eu queria passá-lo pelo lado de cá. Como é que eu faço? Só tenho que selecionar o corte. Uma segunda vez. Ele tem uma opção que é a opção Offset. E desloco o corte para uma nova localização aqui. E faço Enter. Ele pergunta-me se eu quero atualizar a vista. Eu digo que sim. E, imediatamente, ele faz-me as alterações aqui no corte, de acordo com as novas características do corte. Vamos fazer um segundo corte. Vou selecionar aqui no botão direito de rato de Insection. Create New. Faço OK e vou criar um corte desde este ponto até aqui, a ser visualizado pelo lado cá. Ele pergunta-me se eu quero criar uma secção. Eu digo que sim. Cá está ela. E, finalmente, vamos criar um a passar aqui pelas casas de banho. Portanto, vamos aqui a Section, no botão direito de rato, Create New. Faço OK e crio um corte a passar daqui até aqui e a ser visualizado daqui. Ele pergunta-me se eu quero criar a vista. Eu digo que sim. E, imediatamente, ele cria-me o corte. Este corte tem um problema. É que ele passa em paredes onde, muito próximo, eu tenho janelas. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso quebrar o corte. Algurs, por exemplo, aqui. Eu seleciono a linha de corte. Clico uma segunda vez. E tenho aqui uma opção que diz Insert Node. Ou seja, criar ali um nó. E eu crio um nó, Algurs, aqui, por exemplo. E agora só tenho que selecionar este lado da linha. Fazer Offset. Verificar se ele já me está a atravessar portas e janelas. Está. Faço Enter. E ele pergunta-me se eu quero fazer uma atualização do corte. Eu digo que sim. E agora sim, o corte já passa em todas as portas, conforme eu desejava. Tendo nós os nossos desenhos já todos realizados, portanto, a planta, os cortes e os alçados, e o modelo 3D, evidentemente, vamos agora passar à impressão das folhas. Para isso, vamos criá-las. Temos que ir ao menu Documentation e selecionar Plot Layout e aqui Prepare Plot Layout. Vamos indicar o tamanho da folha que vai ser impressa. Vamos pôr aqui uma folha A2. E dentro da folha A2, vou fazer OK, vamos fazer uma folha A3. Portanto, tenho aqui a folha. Agora, só tenho que ir a Drafting, 2D Group e Catalog, para eu ir ao catálogo de elementos 2D, onde eu tenho desenhado a minha folha de impressão, portanto, a minha folha A3, neste caso. Portanto, vou aqui a My, Folhas de Impressão, e aparece aqui a folha A3 já com o rótulo, embora de uma forma muito esquemática. Só tenho que o arrastar e largar dentro da área de impressão. Clico aqui e confirmo no botão direito do rato. E agora só tenho que colocar os desenhos aqui dentro e para isso vou aqui no Project Navigator, do lado direito, seleciono Ground Floor, coloco cá dentro. Ele pergunta-me a que escala é que eu quero colocar e eu vou pôr a escala a um 100. E depois de carregarem a um 100, apenas tenho que dizer onde é que eu quero colocar este mesmo desenho. Vamos colocá-lo ao GURS aqui e imediatamente ele aqui está. Agora, vamos fazer a mesma coisa aos alçados. Portanto, vou aqui ao East Elevation, arrastar e largar à escala a um 100 e vamos colocá-lo, por exemplo, aqui. O North Elevation, a mesma coisa. Colocá-lo ao GURS aqui. South Elevation, o mesmo, escalão 100 e colocá-lo aqui. E West Elevation, escalão 100 e coloco aqui. E aqui temos os nossos desenhos todos e imediatamente eu poderia imprimir. Acontece que ele aparece aqui com um pequeno problema. Isto tem a ver com a representação 2D. Para isso, o que eu tenho que fazer é fazer um refresh a todos os desenhos e, eventualmente, ao meu modelo 3D. Para atualizar os desenhos, o que eu vou fazer é selecionar aqui esta ferramenta do Martel 3D. Portanto, que é a ferramenta para redesenhar tudo o que está em 3D. E ele vai-me redesenhar todos os alçados e todos os cortes. Só que ele não vai reproduzir essas alterações nos layouts. Para isso, tem que ir a Documentation, Plot Layout e selecionar a opção Refresh All Layouts para ele atualizar de acordo com as novas características dos cortes. Eu faço assim. E agora já me limpou os desenhos todos. Vamos criar uma segunda folha onde vamos colocar os cortes. Portanto, vou aqui a Plot Layout. Seleciono Prepare Plot Layout. Ele pergunta-me também da folha novamente. Eu digo OK. Ele pergunta-me se eu quero transformar isto num novo layout completo ou adicionar uma página a este layout. Portanto, eu vou criar um layout completo e, portanto, ponho sim. Agora aqui também vou colocar a folha A3. Aqui está aquele ao lado. E coloco-a onde eu quiser. E agora vamos colocar os cortes. Portanto, basta-me arrastar e largar. Colocar a escala 100. Alguns aqui. Este corte, a mesma coisa. Escala 100. Colocando aqui. E, finalmente, o outro corte, a escala 100. E coloco aqui. E, deste modo, vamos implementando todas as folhas de impressão e colocando o desenho nessas mesmas folhas de impressão prontinhas a serem impressas. Vamos ver agora como é que o ArcLine XP resolve um dos grandes dramas da arquitetura, que é quando um cliente nos pede grandes alterações a um projeto que nós já tínhamos preparado para ser impresso. O nosso cliente hipotético pediu-nos aqui uma série de alterações, entre as quais copiar esta janela que aqui está e colocá-la, portanto, uma cópia algures aqui, portanto, nesta parede que aqui está. Reparem que ela afeta imediatamente o corte, portanto, o corte passa lá. Pedimos também para colocar uma janela igual a esta aqui do outro lado da sala. Este quarto, ele decidiu desistir dos roupeiros e vamos apagar este teto falso e este teto falso. Vamos iluminar esta parede e esta parede. E vamos, com esta ferramenta, estender esta parede de encontro à parede exterior. Agora só nos falta colocar outra vez o teto falso. Vamos a Building, Ceiling, Plane Auto Ceiling e já temos os dois quartos com teto falso outra vez. Uma alteração mais radical tem a ver com o telhado. Portanto, ele não está satisfeito com a inclinação do telhado, quer um telhado mais inclinado. Portanto, vamos selecionar o telhado. Vamos aqui às propriedades desse mesmo telhado. E na altura, portanto, na inclinação do telhado, que é aqui em Pitch and Shape, vamos selecionar e vamos modificar as duas águas e pô-las com 25 graus em vez de 18. Faço ok e o nosso telhado fica então com esta forma e vou mostrar aqui a janela a três dimensões. Portanto, temos as alterações todas feitas na nossa planta e agora o que é que tínhamos que fazer se tivéssemos a trabalhar duas dimensões? Tínhamos que alterar o corte B, tínhamos que alterar o corte C, tínhamos que alterar o corte D, tínhamos que alterar todos os alçados e tínhamos aqui muito trabalho pela frente. Aqui, a única coisa que temos que fazer é carregar aqui na nossa ferramenta do martelo 3D e imediatamente o ArcLine XP vai atualizar todas as cortes e alçados em função das alterações que fizermos e também vai-nos alterar o nosso modelo 3D, atualizando todos os desenhos sem qualquer tipo de drama. O que é que nos falta agora? Falta-nos fazer essas alterações aqui nos desenhos e para isso vamos a Documentation e depois Plot Layout e Refresh All Layouts e eles vão assumir nas folhas de impressão todas as alterações que fizemos ao projeto sendo que aqui apenas temos que reajustar os desenhos porque eles deixaram de caber na folha o que já não acontece aqui com os cortes onde tudo está correto. E desta forma poupamos horas e horas de trabalho e em apenas 2 minutos fizemos todas as alterações que nos eram pedidas. Nós podemos obter a lista de quantidades no ArcLine XP em qualquer fase do projeto independentemente de ele estar concluído ou não. Portanto o que acontece é que só vamos ter os dados precisamente durante esse processo. Para isso o processo é extremamente simples, apenas temos que ir na barra Ribbons ao menu Documentation clicar em Quantity Takeoff e selecionar Excel List. Depois vai aparecer-nos um menu em que ele nos vai pedir o que é que nós queremos exportar. No nosso caso é o Building Calculation, mas também podia ser o Interior Calculation para nós fazermos um cálculo do mobiliar que está a ser utilizado no edifício o Tiling para refletimentos cerâmicos em termos de espaços, o que é que está a ser utilizado em cada espaço, etc. Vamos agora a Building Calculation. Selecionamos tudo o que é que nós queremos medir, neste caso tudo o que diz respeito a este edifício. faço OK e imediatamente ele pergunta-me onde é que eu quero gravar a lista de quantidades. Portanto eu vou-lhe dar aqui um nome ao fecheiro do Excel, faço Guardar e ele vai-me abrir o fecheiro onde eu vou ver todas as quantidades que foram aplicadas neste projeto. O primeiro separador com as características de projeto, o nome do arquiteto, o nome do projeto, a morada, etc. que eu não preenchi, a lista de cada uma das paredes que aparece aqui como um exemplo esquemático do design de cada uma delas. Portanto temos uma parede aqui com uma porta, outra com uma janela mais larga, etc. Portanto todas as paredes estão aqui descritas. Depois temos cada uma das paredes que está ali representada com as suas camadas. Portanto com o material de revestimento, com o tijolo, com o ar corresponde à caixa de ar, com o isolamento térmico, etc. E depois temos aqui por material as quantidades que são utilizadas em cada uma das paredes. Portanto aqui facilmente chegamos à lista de quantidades. Depois temos a mesma coisa em relação à laje que foi utilizada, às camadas que foram utilizadas na laje, que neste caso foi só uma. Temos também a mesma coisa em relação à cobertura, portanto à área de cobertura, etc. Temos todos os tetos falsos que foram utilizados, portanto em termos da área. Comprimento e largura. Temos também a lista de quantidades de portas que foi utilizada neste projeto, sendo que em todas elas temos a largura e a altura, portanto aqui também representada, e o número de unidades. Estão todas aqui depois com um pequeno desenho esquemático a explicar de que porta se trata. A mesma coisa em relação às janelas. Portanto, não só as medidas de cada uma delas, mas também a quantidade de cada uma das janelas. E depois, para cada dispositivo que foi utilizado na habitação, também, portanto, uma listagem da luaça sanitária, portanto dos bidés que foram utilizados, etc. E também o número de projetores de iluminação que eu só apliquei num dos tetos falsos que são necessários para esta habitação. Portanto, desta forma, muito rapidamente chegamos a uma lista de quantidades que nos vai facilitar a orçamentação. Antes de enquadrarmos algumas vistas para apresentarmos o nosso projeto em 3D ou nossos clientes, vamos começar por criar aqui algum ambiente em torno deste edifício. Eu vou começar por vir aqui ao menu Building, Slab, Slab in Sketch Mode, e vou gerar aqui uma laje de pavimento no exterior do nosso edifício, meramente para funcionar como chão e não termos o edifício aqui a flutuar no ar. Vou selecionar esta laje e vou movê-lo na vertical, portanto, vou selecionar aqui o eixo azul, portanto, se eu vier aqui ao eixo de coordenadas correspondente ao nosso modelo e clicar no eixo azul, eu consigo mover o meu modelo só na vertical. E vou mover para baixo cerca de 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros, portanto, para termos este bem pequeno a diferença no pavimento, e vou-lhe atribuir um material, portanto, venho aqui a Materials, Grass, desculpem, Garden, e agora vamos aqui a Grass, agora sim, e arrasto e largo este material que vou atribuir a Aspainting, e clico aqui e crio então aqui o efeito de relva. Agora, vamos aqui também à biblioteca do ArcLine XP, Objects, seleciono Trees and Plants, e adicionar algumas árvores para tornar este projeto mais interessante, portanto, vamos aqui, por exemplo, esta árvore. Temos que ter em consideração que existem árvores que estão desenhadas em 2D, portanto, não são muito interessantes, como é aqui o caso, e outras que estão modeladas em 3D, como é o caso desta, mas que tornam o projeto um bocadinho mais subcarregado, mas são bastante mais interessantes, porque temos a projeção das sombras desses mesmos objetos. E, eventualmente, também podemos colocar aqui outro tipo de elementos, como, por exemplo, pessoas, aqui neste espaço, colocá-las algumas por aqui. Posso também, por exemplo, colocar um pequeno automóvel, bastante pequeno, diga-se passagem, e colocá-lo algures aqui, e aqui já temos algum enquadramento para o nosso projeto. Agora, vamos criar vistas tridimensionais sobre o nosso projeto, para tornar o nosso projeto em 3D ainda mais interessante. Para isso, vamos aqui a View, seleciono Perspective View, e vamos, utilizando esta janela que é que está, podemos controlar a nossa aproximação relativamente ao edifício, e desta forma, controlar quer de onde estamos a olhar, para onde estamos a olhar. Podemos também aumentar ou reduzir o nosso campo de visão, consoante, estejamos ou não, por exemplo, num espaço pequeno, e, ou, arrastando este pontinho vermelho, podemos aproximar todo o sistema. Ainda não está bem, bem como eu pretendia, portanto, eu vou só gravar esta vista, ela grava aqui, portanto, carrego aqui no mais, e ela fica aqui gravada. Vou, simplesmente, ativar a luz solar. Portanto, venho aqui, onde tenho aqui a seta do norte, clico aqui, e, onde tenho aqui a opção Shadow On Off, vou clicar, e imediatamente eu tenho aqui o efeito da sombra, portanto, de toda a envolvente, portanto, da luz solar a incidir sobre os objetos, e a projetar a sombra sobre os outros. Depois, posso também controlar a sombra, se eu clicar aqui, selecionar Shadow Simulation, clicando em OK, e posso pôr o sol mais alto ou mais baixo, ou incidir ao começar o dia, a meio do dia e no final da tarde, e controlar também a hora do dia, ou o dia do ano, o que me vai fazer com que a minha luz seja projetada para mais longe ou mais perto. Faço OK, e, se eventualmente eu gostar desta vista, também posso gravá-la, portanto, só tenho que vir aqui a Perspective View, e clicar no Mais, faço OK, vamos também criar outras vistas sobre o nosso projeto, por exemplo, uma vista daqui, mais de frente, vamos a Perspective View, e clico em Mais, OK, vamos enquadrar outra vista, assim uma vista mais aérea, vamos a Perspective View, e clico no Mais, e nem preciso sair desta caixa de álcool, portanto, eu posso utilizar esta ferramenta aqui, para me enquadrar melhor, posso também colocar aqui a altura, a que eu quero estar relativamente ao nosso projeto, faço OK, e temos aqui, mais uma vista para colocar no nosso projeto, ou então, posso fazer o enquadramento apenas e só, utilizando esta janela de visualização, como podem ver, muito rapidamente se cria uma série de vistas, portanto, faço agora, mais, e clico em OK, e imediatamente tenho estas vistas que aqui estão, portanto, aqui aparece-me no Project Navigator, a vista atual, que é esta vista que aqui está, e vamos ver como é que nós criamos uma folha de impressão para ela, vamos aqui a Documentation, seleciono Plot Layout, e faço Prepare Plot Layout, vou escolher também uma folha A2, faço OK, e vamos colocar aqui a folha de impressão, também aqui dentro deste desenho, vamos aqui a Drafting, seleciono Group, Catalog, e vou a My, Folhas de Impressão, e arrasto a minha folha de impressão A3, aqui para dentro, e agora, a vista atual, eu posso colocá-lo dentro desta folha, simplesmente vindo aqui, arrastando para o meu desenho, indicando onde eu quero colocar o canto inferior esquerdo, da imagem que ele vai gerar, e o outro canto, da imagem, por exemplo, aqui, e já tenho este enquadramento na folha, vamos fazer mais, vamos aqui a View, tenho que passar para a janela 3D, Perspective View, ativo esta segunda vista, ou se calhar esta aqui, parece-me mais interessante, e, clico aqui no Current View, desculpa, e arrasto outra vez para a área de trabalho, e no mesmo alinhamento, vou colocar esta vista, e agora, de seguida, Perspective View, ok, vamos a Current View, vamos buscar o desenho para o colocar aqui, e, criar aqui uma nova vista, e, finalmente, uma quarta vista, que eu arrasto, e largo aqui, na área de desenho, vamos aqui, colocar alinhada por estes desenhos que aqui estão, e, aqui está, e como podem ver, sem grande trabalho, depois já temos o projeto todo concluído, está tudo pronto para mostrarmos o projeto ao nosso cliente, sem termos que recorrer, simplesmente, a desenhos bidimensionais. Para exportarmos o nosso projeto para o Arcline XP Live, apenas temos que fazer o seguinte, temos que ir ao menu View, e a Rendering, temos que estar na janela 3D ativada primeiro, e, agora, clicando aqui em Rendering, vamos encontrar aqui em baixo, Arcline XP Live. Basta-nos clicar neste ícone, e ele pergunta se nós queremos transferir o modelo 3D para o Arcline XP Live, nós dizemos que sim. E aqui está o nosso modelo no Arcline XP Live, podemos ir buscar as vistas que tínhamos já enquadradas, podemos editar alguns materiais, uma vez que, por exemplo, este material de relva veio com reflexo, que é um bocadinho absurdo, também podemos fazer a mesma coisa neste material, retirar-lhe o reflexo, e dizer que se trata de uma parede, e podemos enquadrar as vistas como nós muito bem entendermos. Paralelamente, o Arcline XP Live tem uma biblioteca que nós podemos ir buscar, onde podemos adicionar outros elementos, por exemplo, árvores, e aqui podemos inclusivamente dar a propriedade de animação a estas pessoas, se assim o quisermos, portanto, se elas tiverem, se eles tiverem no nome Animation, isso quer dizer que eles podem ser, estas figuras podem ser animadas, vamos eliminar esta, podemos também rodar estes elementos, se assim o quisermos, temos uma ferramenta fantástica para criar relva e pequenos arbustos para dar mais realismo às nossas vistas, e podemos adicionar outros elementos, como por exemplo um automóvel, colocá-lo aqui neste local, rodá-lo se assim o quisermos, podemos alterar a hora do dia em que a cena se processa, de maneira a termos uma vista deste modo, e conforme eu tinha dito, podemos criar animações, a partir do nosso modelo 3D, portanto, vamos aqui adicionar um caminho que esta pessoa vai percorrer, vamos pô-lo a andar em volta da casa, estava a parecer que eu selecionei pontos em cima daquela árvore, já está, enter, e, agora, Podemos dizer a esta pessoa Que Queremos que ela ande Ela está a andar às recuas Vamos pô-la a rodar 180 graus Ou podemos pô-la a correr Em volta da casa Mais rapidamente Ou pura e simplesmente Andar em volta da casa Ou andar alegremente Ou andar e escrever mensagens no telemóvel Etc Podemos fechar o percurso Portanto a partir daqui Só a imaginação é que tem limites Portanto os limites é a nossa imaginação E podemos fazer aquilo que muito bem entendemos Podemos também dar movimento à casa e às outras personagens E assim termino a minha apresentação do ArcLine XP Live Portanto ligado a esta virtual expo Espero que tenham gostado Despeço-me com amizade Muito obrigado E até uma próxima oportunidade E aí E aí E aí E aí Obrigado.